A mãe de Jesus, o pai notativo de Jesus e de José, mas demônio especial, Jesus nosso Senhor, a Sagrada Família de Vila Zaneda. Temos também a senhora Grávida, para lembrar o trabalho da pastoral da criança e também São Cabelo de Léves, que é o patrônio, patrônio de todos aqueles que estão envolvidos no cuidado da saúde de todas as cidades. Senhor Jesus, Vós fizestes que irmãos próximos de Jesus, em Deus nosso Pai, estivestem todos atentos e pudessem tal qual a Vossa vontade, cuidar de cada um deles. Hoje, nós pedimos a intercessão de São Cabrinho, em favor de todos os nossos enfermos. Aqueles que estão hospitalizados, os que estão em casa. Rezamos também com Gustavo, Eugênio, Yolanda, Caleu, Lorenzo, Josiane, Ricardo, Benedita, Ricardo Siqueira, Isis, Ana Maria, Emanuel, Moacir, Natália e todos aqueles que pediram os nossos corações. Queremos também colocar... Obrigado.